A pergunta muito importante que se faz na regulação de IA é se o texto que está colocado de fato está tratando muito do desenvolvimento e mais do que o uso da IA e se isso é algo que merece algum reparo no projeto. Qual é a sua opinião de quem que conhece isso desde o nascedor? Bom, o texto foca muito mais no uso. Se a gente for pegar a lista de riscos, a gente está falando de aplicações que são consideradas de alto risco. O tempo todo ele está focando muito mais nesses riscos concretos, ou seja, quando a gente fala de riscos concretos para a sociedade, para as pessoas, para as empresas de uma forma geral, a gente está falando no uso e não na tecnologia. Então a gente está falando de um projeto de lei que não regula a tecnologia, mas sim o seu uso. E é importante a gente ter a clareza de que esses temas já existem, já estão sendo desenvolvidos e é fundamental então que haja uma governança sobre eles. O que o projeto de lei busca é basicamente que a gente tenha uma accountability, que a gente tenha um, digamos que nessa cadeia de valor da IA, que é uma cadeia bastante complexa, que ela começa desde o desenvolvimento, pensando nos dados que alimentam esses sistemas, passando por aqueles que podem enriquecer esses sistemas, formular modelos estatísticos, até aqueles que vão de fato aplicar na ponta, toda essa cadeia precisa ter, prestar contas um para os outros. Então há um ponto muito importante do projeto de lei, ao meu ver, que por um lado sim é a proteção daqueles que podem ser afetados, discriminados, mas por outro é a segurança jurídica para todos aqueles que vão participar dessa cadeia. Então me parece que quando você tem segurança jurídica você também tem mais inovação. Acho que esse é um ponto muito importante do projeto e, portanto, ao meu ver, ele protege a inovação, ele fomenta a inovação. Inclusive, se a gente for pegar as últimas mudanças, tem vários pontos de aprimoramento. Um deles, você tem uma ampliação no âmbito de aplicação, desculpa, uma ampliação nas exceções do âmbito de aplicação, ou seja, desenvolvimento e pesquisa desses produtos que não vão para o mercado, eles estão fora do âmbito de aplicação, o que prova exatamente que o projeto não está entrando nessa fase de desenvolvimento, porque ele está fora do âmbito de aplicação da lei. Certo, Luiz? Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante de aprimoramento, não há mais a criação de um regime de responsabilidade própria. Há uma responsabilidade agora, nesse capítulo da responsabilidade civil, você atribui e, na verdade, referencia aos temas já existentes hoje. O que também mostra um aprimoramento e uma valorização daquilo que já existe hoje. E acho que o aprimoramento mais decisivo e mais importante é a criação de um sistema híbrido de supervisão, no qual existe uma coordenação, uma autoridade que vai fazer a coordenação desse sistema, mas no qual também as agências reguladoras, cada um nos seus mercados, cada uma com a sua expertise, vai regular o mercado regulado, os seus mercados já os respectivos mercados já regulados. Então, esse protagonismo das agências, aproveitar essa expertise das agências, me parece, ao mesmo tempo em que você tem um sistema de governança mínima, de harmonização mínima, me parece um grande avanço em relação às versões anteriores. E é nesse sentido que eu acho que isso sim vai ajudar a inovação no Brasil, porque a gente vai ter mais segurança jurídica e mais confiança nesses sistemas por parte de todas as pessoas. E é importante lembrar que a regulação não está no vácuo, é importante que você tenha outras ações, uma política pública do governo, também pensando nesses incentivos, também pensando nessa inovação. Nesse sentido, você tem a EBI, que é a estratégia, também o PEBI, que é o plano, ou seja, a regulação não tem por si só o objetivo de cumprir com todos esses, digamos, inclusive com a política pública, digamos, industrial. Não, você precisa dessa política pública que complemente e que vai complementar também a governança e a regulação.